Salve galera, estamos aqui mais uma vez, atendendo um pedido de um dos inscritos, nosso magnata, nosso mestre Bira de Salvador, Bahia, especificamente de Jardim Cajazeira. Vamos lá? Estamos aqui em um lugar bem chinês, bem chinês mesmo, onde nós vamos mostrar algumas comidas bem esquisitas. Chegamos um pouco tarde, não sei se estão funcionando os lugares da comida esquisitas. Mas eu acredito que vai rolar. Espero que vocês gostem e nos acompanhem até o final, assistam o vídeo até o final. E desde já, no início do vídeo, eu estou pedindo para vocês que não se inscreveram no canal ainda, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações para poder receber os vídeos sempre que a gente fizer novos vídeos. E deixe o seu like, que é importante para o crescimento do nosso canal. Vamos lá? Vem com a gente! Bom, chegamos aqui. Esses bonecos aqui enormes, com essas luzes. Essa estátua aqui, que eu não sei quem são. Mas, onde nós vamos mesmo é aqui. Vamos ver aqui. Parece que aqui que é a feirinha que vende algumas comidas esquisitas. É ali também que vende algumas coisas, mas nada de comida. Já, já, vou mostrar para vocês. Chegando aqui, está rolando um som aqui. Pegada Brasil! No início aqui, já vemos aqui alguns frutos do mar. Aqui parece uma barata do mar. Não sei o que é isso aqui, não sei. Olha, umas tartaruguinhas aqui. Estão vivas, viu? Não, não, na verdade são ciríceis, tartaruguinhas. Olha, são ciríceis aqui. São ciríceis. Aqui tem algumas ostras. É, ostras. Também é ostras. Aqui. Ao vivo e a cores. O chifu está ali, olha. Limpando. Vamos ver. Isso aqui todos conhecem, né? Quero ver as outras comidas lá fora. Mas estou mostrando para vocês aqui, essa parte daqui. Essas baratinhas. Tudo isso aqui se come, viu gente? Eles comem tudo isso aqui, olha. Vivo, 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 vivo. Olha esse cirí. Na verdade, carangueiro, sei lá que porra é essa. Muito grande. Olha o outro ali, também não sei. Já pensou ele pular em mim aqui? Tem gente que tem medo de chegar perto. Esse aqui tem mais cara de cirí. Os peixes aqui, eles gostam muito de frutos do mar aqui. O seafood. Eles gostam muito. Então é isso, né? Vamos lá para dentro ver as verdadeiras comidas. Você relou para o vídeo, olha. A nossa colega aqui já participou do vídeo. Já viu aqui, né? É tipo vazio, pegada Brasil. Só que a comida, olha. Say hello. Ni hao. Ni hao. Aqui, olha. Eles comem muito, viu gente? Sempre assim, a comida sempre assim. A mesa sempre assim, de muita cerveja. Muito. Também, Rampi, Joe. Ni man. Ni man Han Pijou. Sim. Ni man Han Pijou. É, a gente está falando, eles bebem muita, né? Bebem muita cerveja. Estou falando para ele. Nidja? Ah, ah, sim. Sim? Doe. Nós estamos falando para ele que eles bebem muita cerveja. Em mandarim, não é inglês. Em mandarim. E eles falaram que gostam muito. Como é o campeão? É, Gambe. Gambe. Ok. Gambe é quando você brinda. É tipo saúde. Só que você tem que virar o copo. Você vira o copo inteiro. Tem que virar o copo inteiro. E se for, se estiver brindo na garrafa, vira a garrafa inteira. E é falta de educação quando fala Gambe e você não vira a garrafa, gente. Isso é importantíssimo. Gambe. Ok. Zai Tian. Zai Tian. Vamos lá ver as comidas. Chegamos aqui na feira e encontrei uma sandália bacana e comprei já uma sandália para mim. Chinelo, né? Tem gente que não conhece. Na Bahia a gente fala sandália, mas em outros lugares as pessoas gostam de chinelo. Comprei um chinelo desse aqui para mim. Do Jordan. Olha, o material é muito bom, viu? Muito bom. Comprei ali. Say hello. Ni hao. É, ok. Zai Tian. Vamos lá ver as comidas. Parei aqui para mostrar que é uma feirinha mesmo. Tipo feirinha de São Joaquim, sacou? Só que vende tudo. Boné, urso. Ursinho de pelúcia. Olha, vende as miniaturas do Dragon Ball Z. Homem de ferro. E várias outras coisas. São legos bacanas. São legos e ali é o que? O incrível Hulk. Uh. E hoje, olha, uma vez, vou falar para vocês. Eu comi um escorpião. Então, dessa vez, nós vamos experimentar outro bichinho, quando a gente encontrar. Uou. E quem vai comer os bichinhos esquisitos é ela aqui. Ah, ah. É sim? Olha que... Chegamos aqui. Já encontramos aqui, ó, algumas coisas. Já pronta aqui, ó. Só você pedir para comer. Aqui. Quem lembra daquela baratinha que eu mostrei lá no início do vídeo? Aqui. Olha ela aqui. Aquela baratinha do mar. Delícia. Você bota ela no espetinho e já foi, ó. Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui é caramujo. Já tirado de dentro, se eu não me engano. E tem aqui, é o normal, tipo um camarãozinho e tal. E eu acredito que tem mais coisas esquisitais. Vamos lá. Não sei o que é isso, mas... Parece uma ostra com o tempero deles. Parece uma ostra com o tempero deles lá. E aí, cozinha aqui na hora e come. É. É. O som está um pouco ligado, aí está atrapalhando um pouco. Mas... Como vocês estão vendo, é uma feira. Já está fechando essa feira. E aí, os lugares que tem comida mais esquisita, muito grande. Nós não conseguimos encontrar. Mas... É isso. Ficamos por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Avisando novamente. Se inscreve no canal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos.